Semifinal da Copa do Brasil, Fluminense e Corinthians, 24 de 8 de 2022, às 19h30, horário de Brasília, estádio do Maracanã. Tudo o que você precisa saber sobre esse jogo, uma decisão da semifinal da Copa do Brasil, você saberá aqui nesse vídeo. Roda a vinheta aí, professor! Fala, galera! Eu sou o Sidney e você está no canal Fru95. Sejam todos bem-vindos a esse canal. Se você já é inscrito, muito obrigado pela sua inscrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas interessadas em futebol, ou pessoas interessadas em Fluminense Futebol Clube. Beleza, galera? Dá essa moral aí, ó. Se inscrevendo no canal, dando like, comentando os vídeos aí, compartilhando nas redes sociais, com familiares, com os amigos. Beleza, galera? É, galera! Chegando a hora aí da decisão aí, para ver quem passa para a final aí da Copa do Brasil, e acaba abocanhando essa grana aí, cerca de quase 70 milhões, quem chegar na final aí, se for campeão, né, galera? Mas vamos por degrau, por degrau aí. Primeiro, o Fluminense tem esse jogão aí, nessa noite de quarta-feira, hein? 19 horas e 30 minutos, estádio do Maracanã, contra o Corinthians. A expectativa é enorme, muito grande, principalmente da gente que somos torcedores do Fluminense, da torcida em geral, né? E para a grande mídia também aí, né? Está todo mundo de olho nesse jogo. Inclusive, o técnico Tito estará no Maracanã de novo. Sim, galera! Estará sim! Observando, principalmente, o modo de jogar do Fluminense, o Diniz, né? E alguns jogadores. Entre eles aí, o mais aí, cotado, é o André, né, galera? Vai ter uma convocação agora, para sim, setembro. Para a seleção, quem sabe o André não esteja nessa pré-lista aí, né? Era um feito aí, excepcional dele, que estava para sair do Fluminense aí, uma época aí, contestado. Roger quase jogou ele, entre aspas, aí para fora do Fluminense, né? Entrestado. Mas que bom que ele permaneceu e se tornou esse grande jogador que a gente tem visto aí. Beleza, galera? Então, é um jogo importantíssimo aí. O Fluminense a gente já conhece, tem uma dúvida aí que o André sentiu febre, né? Ele não vem treinando aí, mas ele é um jogador que já sabe o que faz na sua função, entendeu? Isso não será nenhum problema, porque o Fluminense, se é o mesmo, então já se conhece, certo? É acertar mais um pouco aqui e lá, mais a parte da defensiva aí, entendeu? O Fluminense tomando alguns gols aí, de bola longa aí, né? Tem que ficar muito atento aí nesse esquisito aí. Beleza, galera? O Fluminense basicamente é o mesmo time. O Diniz treinando aí, né? Treinou aí dois dias aí, na segunda, na terça, né? Encontrei essa torcida lotando o Maracanã, mais uma vez. Mais de 50 mil ingressos vendidos para esse jogo. Casa cheia, expectativa enorme. Eu também estou ansioso, muito ansioso. E o Fluminense nesse jogo vai ter que fazer um ótimo resultado, um bom resultado aí para levar a decisão lá para setembro. Se não me engano, dia 14, dia 15, se não me engano. Uma data aí. É fundamental para o Fluminense, né? Que entre amanhã, focado nesse jogo. Mínimo de erro, mínimo de erro, principalmente na parte defensiva. Construa um resultado aí razoavelmente bom. Para mim, no mínimo, 2x0 é um resultado bom. Razoável, né? Que tem uma gordura aí ainda. Mas se for demais, melhor ainda, né? E o Fluminense, ele vai encarar, sim, um time também que está em formação aí. Que a gente não sabe exatamente qual vai ser o Corinthians. Que a gente não conhece. Cada vez ele muda uma peça no time dele lá. Por outro lado, eles conhecem bem o Fluminense. Então, teoricamente falando, é mais prático ele já ver o Fluminense jogar. E amar o time dele do que o Diniz pegar e amar o Fluminense para cima do Corinthians. Porque não sabe exatamente qual o Corinthians vai vir. Qual o estilo de jogador, né? A posição, né? No caso, o técnico do Corinthians vai colocar em campo. Nem os corinthianos sabem, para falar a verdade. Qual o Corinthians vai para esse jogo. Mas o importante é o nosso time, o nosso Fluminense, né? Estar em campo. E que seja uma noite maravilhosa aí para todo mundo. Para a torcida. Para os jogadores. Para os jogadores no contexto geral. Principalmente para o nosso Fluminense. Que estejam todos uma noite inspirada aí. Para fazer um grande jogo aí. Nesses primeiros 90 minutos. Para que possa aí... Arrancar de vez aí. Quem sabe para a grande final da Copa do Brasil. Os outros lá do outro lado, que se peguem lá. A gente faz a nossa parte aqui. E se Deus tem a gente conseguir passar pela final aí. Para dar mais uma moral aí para o Fluminense aí. O Fluminense está como um fantasma aí. Falam que o Palmeiras já é campeão. Ué, por que não pega a taça e não entrega para o Palmeiras? Já que o Palmeiras já é campeão. Pega a taça e entrega para o Palmeiras. Né? Na verdade? Mas por que eles não fazem isso? Porque eles sabem que tem campeonato ainda. Então eu acho uma falta de respeito. Eu acho que é uma falta de respeito com todos os clubes. Que estão na competição. Do primeiro ao vigésimo. Independente se o outro time vai cair ou não. Está brigando para não cair ou não. Eu acho que é uma falta de respeito com os outros clubes. Falar que o campeonato praticamente acabou. Com 23 rodadas. Faltando em algumas rodadas aí. Não dão... Não dão aí um destaque para o Fluminense. Que está em segundo lugar aí. Né? E para os demais clubes aí. Enfim, né? A gente... Vamos que vamos degrau para degrau aí. Né? A gente vai mostrar lá na frente. Beleza, galera? Então é isso. Fluminense e Corinthians. Semifinal. Copa do Brasil. Quarta-feira, dia 24 do 8 de 2022. Horário. 19 horas e 30 minutos. Horário de Brasília. E o Fluminense. Bem, parece... Provável escalação. Será essa, galera? A gente já conhece muito bem. Fábio no gol. Samuel Xavier. Nino. E Manuel. Caio Paulista. André. Ou Martinelli. Nonato. Paulo Henrique Ganso. Matheus Martins. John Arias. E Cano. Esse é o provável time do Fluminense. O técnico Diniz. Sempre jogando no 4-3-3. E a escalação do Corinthians. Provável que vai vir para esse jogo é esse aqui. É essa. Que está aí. Beleza, galera? E aonde... Quem irá apitar esse jogo? E aonde assistir esse jogo? É no Esporte TV, né? Pelo horário. Se tivesse mantido 21h30min. A Globo também estaria. Canal aberto, né? Passaria também esse jogo. Mas como... Mudar o horário do jogo. 19h30. Esporte TV. O lugar possível para assistir essa partida. Quem irá apitar essa partida? Ramon Abate. E quem irá no árbitro de VAR? É o senhor Wagner Haleway. Beleza, galera? Então, vamos ir torcer juntos aí. A partir das 19h30min. O Fluminense se preparando muito bem para essa partida. O Fluminense confiante. Jogadores. E nós, torcedores, também confiantes. Porque o Maracanã vai estar lotado da torcida do Fluminense. Apoiando, como sempre. Aplaudindo. Cantando. Cantando o jogo todo. Incentivando o time aí. E que o Fluminense tenha uma ótima noite iluminada aí. Com seus jogadores. Torcida. Comissão técnica. Para a gente pegar e ganhar esse jogo aí. A primeira partida. Primeiro 90 minutos dessa partida. Fazer um bom resultado para ir para São Paulo lá. Para decidir lá. Beleza, galera? Então, fiquem todos com Deus aí. Saudações, tricolores. Valeu! Tchau, tchau!